Música Dar-me flores a mim enquanto vida eu tiver Porque depois que eu morrer elas já não valem né E deixa pra minha morte pra falar bem de mim Porque em vida ninguém fala né, as coisas é assim Enquanto cê tá aqui vários quer te derrubar E depois que eu cê parte quer te eternizar E dar-me flores a mim enquanto vida eu tiver Porque depois que eu morrer elas já não valem né E deixa pra minha morte pra falar bem de mim Porque em vida ninguém fala né, as coisas é assim Enquanto cê tá aqui vários quer te derrubar E depois que eu cê parte quer te...